Caralho, mano, tô aqui no meu Twitter, eis que eu vejo, olha, o meu coach, presença, hein, caralho, que menino elegante, que presença, falei falar que tem muito jungle melhor que eu aí, muita gente melhor que eu, mas fala, fala que eu não tenho o melhor coach do Brasil, vai, quiçá do mundo, meu coach é muito brabo, meu coach é muito brabo, é louco, submarino team, guys, the dream team, man, you know, guys, Vai lançar o Chaco na Submarino? Mano, eu, minha função é jogar bem, eu não tiltando e jogando bem, quem escolhe que eu vou lançar e o que eu não vou lançar, é o nosso querido amigo Gratis Coach, quando vocês vão jogar na Suécia, olha, eu não sei ao certo, mas a gente deve embarcar, dia 2 ou dia 3, dia 4, dia 5, já deve tá jogando, mas eu acho que a gente vai, a gente vai divulgar no Twitter, nas redes sociais, quando a gente for jogar, ah, mano, se a Submarino ganhar, eu vou lançar a skin Birichaco, vai ser um Chaco vestido de pinguim, é, vai ser a skin mais vendida Que a Riot já vendeu, aí elas vão, aí a Riot vai me convidar pra criar mais skins, aí eu vou lançar uma linha de Biri Skins, pra Biri, rapaziada, tá comprando, aí vai ter Biri Skin N, Biri Skin 30, todos os campeões vão ter pelo menos uma Biri Skin, mas pra isso, primeiro eu tenho que focar no Mundial, né, guys, todo mundo sabe que a gente vai chegar fácil no Mundial, eu já tô até, inclusive, estudando, o foco do nosso time é estudar a Samsung e a SKT, né, pra jogar o Mundial, cenário brasileiro, a gente já sabe de trás pra frente, vai ser bem easy, jogar de Kha'Zix, eu não joguei de Kha'Zix hoje, mano, tem uma joaninha ali, Vocês conseguem ver a joaninha? Olha ela ali subindo, um pontinho bem preto, ela tá vendo a stream aqui, ó, ao vivo Aonde vai ser transmitidos os primeiros jogos da gente? É, os nossos primeiros jogos vão ser transmitidos, a gente fez uma parceria com a Rede Globo, o Galvão Bueno vai narrar, é, e a gente também vai ter alguns jogos passando na Band, né, os da Suécia vão passar na Band, uma narração aí do, quem que narra jogo na Band? O, como é que chama aquele véi, o Pistola, mano? O Neto vai narrar os nossos jogos na Band? Mano, a regra é clara, véi, você quer ver futebol? Tweet Você quer ver stream de LOL? Pô, alguma emissora de televisão, né, gente, pelo amor de Deus, que pergunta estúpida Estúpida Eu sei se o Yoda vai fazer stream hoje, calma aí, deixa eu ver aqui na agenda O Yoda hoje tinha uma palestra, foi jantar com a família, almoçar com a namorada, foi jogar uma bola com os amigos, teve que gravar um vídeo Parece que, cara, tem um espaço dele aqui na agenda, né, vida e secretária aqui, calma aí Não sei, cara, tá indefinido, mas tem um espaço na agenda, não sei se ele vai streamar, não XD Qual vai ser o primeiro campeonato que a gente vai jogar? O da DreamHack, na Suécia Top E aí, mano, mano, eu tava vendo, eu tô muito ansioso pra ir pra Suécia, mano É muito louco, mano Vou passar a virada lá na praia, né, mano, calorzão Não vejo a hora de ir pra Suécia ficar menos 10 graus, mano, deve ser mais gostoso Ah, é, o país tá querendo me desanimar, né, mano Pô, dizem que o frio é mó bom, né Mano, entre frio e calor, eu prefiro o frio, mas, pô, um frio de menos 10 graus não é frio, né, porra, é uma geladeira o bagulho Não, geladeira é doido É louco, mano, a gente vai ter que comprar umas roupas lá de frio, velho, senão a gente não vai tancar, não Não, compra aqui, lá é louco Vai chegar com essas regadinhas de maromba lá, mano Ah, mas se falar que as suecas não vão pirar Vai virar um pinguim Será que é bonito lá, pelo menos? Deve ser, né Ah, pra quem mora em São Paulo e ABC paulista, mano Aí você tá farpando Se a gente for pro México, eu acho bonito A ENA brasileiro, né Vai dar ver, mano, tem lugares no Brasil que são bonitos, né Não, eu posso farpar, eu sou paulista, mano, posso farpar paulista, não tem problema Não, foda-se, farpa aí, teu farpeiro Não, tem lugares que são bonitos no Brasil, vai dizer que São Paulo é bonito São Paulo é o cú do Brasil Assim, questão de beleza da cidade Não, mano, a nossa cidade é feia, velho Feia, poluída, mal administrada Ah, você fuma uns dois maços de cigarro só de tabela aqui, por dia Mano, esses ganks, tipo, manjados, velho Ah, eu não sei como o nego toma, mano Caralho, eu tô meio no cú agora E aí, vamo? É, vamo, mas a gente vai ter que fazer a cruzada pra chegar nesse cara, né Chega, chega Ah, acredito, me dá pezinho Aí, garoto Pula então, de cima Ó o alto, ó o alto, ó o alto Eu não vi que era o Taeyon Jungle, mano Se eu soubesse, eu tava jogando um pouco mais certo A rapadura é mole, mas não é dura não, hein, mano Ha, 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 ha Oi Aaaaai Sola, maluco Mano, até a Syndra veio aqui Ah, acabou esse jogo já, não tem como perder mais não Ah, faz tempo já O jogo já acabou faz tempo Incêni, Brasília, Submarino, Starsteam Mano, se o mapa também fica bugado com três risquinhos azuis nele? Não, como assim bugado? Mano, tem, tipo, três risquinhos azuis, mano Você tá usando o mapa de natal? Não, sai louco, só o Yoda pra jogar com aquilo É, não, só o Yoda mesmo, mano Não, afeta muito, mano O jogo atrapalha, mano É, eu também acho que atrapalha pra cacete Eu quero saber quem foi o cara que deve ter reclamado pra colocar em ranked, né? Porque nunca teve isso em ranked É, é verdade Não teve mesmo Alguém deve ter falado Ah, mas eu acho que é bom você ter a opção de desabilitar, tá ligado? O cara gosta, pelo menos ele pode jogar na ranked Pelo amor de Deus Mas baixar um cara que gosta desse mapa aí é difícil É que nem torcedor do Botafogo Ha, ha, aí fato Mas eu acho que, mano, deve exigir mais do PC, mano, também Pra galera que não tem um PC bom, tá ligado? Sim, na verdade Mano, eu vou pegar 6 e 1 minion e o dive é eminente Eu preciso de 1 minion pra pegar 6 Apesar de ajuda, Fião? Ah, é bom, né, mano? Não vai ter como não O jeito tá subindo, Fião Vamo, vamo brigar de... Tô dando a volta também, eu tô dando a volta também Tá, se forem você, tô aqui na contenção Vai, vamo divear esses caras aí, mano Tá bem Wow Quer tanca? Guys, meu duel blurry, suporte do meu time Ele também tá streamando aí, pra quem quiser ver Opa, aí sim Vou abrir a Twitch TV A Multistweet Tem algum main support aí, que assiste ele lá, mano Pra aprender alguma coisa Ele só não é bonito que nem eu né Mas, tá pro vocês assistirem aí É, não, falta um pouco de nariz, né E pra quem não sabe, a gente tá jogando o mesmo time, mano Submarino Estrelas, eu e o Pimpão E é rumo a Suécia 2018 Mas vou te falar um bagulho, mano Tô muito ansioso pra ir, mano Mas esse frio, mano É, esse frio azeda, mano Esse frio azeda Eu vou sair da praia, mano Mano, tirar o pé pra fora do aeroporto, velho Sentir só aquela friaca já cortando Ah, é doido Como as pessoas conseguem ser felizes no lugar daquele, né, mano? É Boa, afião Se a gente mata o senhor, não, mata sim, mata sim, vem, vem Mentira, cancela, cancela Aborta Levantou a E-Z, levantou a E-Z A INA suporte A INA shotcaller O que esse cara tá fazendo aí? Pô, eu sei, mas eu não vou matar, não A Jenna tá sem ult, sem flash E aí, né, lá? Bora, ela tá sem o quê? Não, não vai dar, só levantou Vou fazer aquele drag Eu tô perdido nesse jogo A gente começa a trocar ideia Eu não sei mais, começa a jogar no automático, tá ligado? Aí eu suporte Submarino Sup, né? Ah, Submarino Sup Você aqui em extrema sabe do que eu tô falando Como assim, mano? É mal suave jogar e trocar ideia Ah, é suave Só que às vezes você não se perde, mano Você não sabe mais o que você tá fazendo, do nada Ah, isso aí eu já não sei Sem trocar ideia Trocando ideia, tanto faz Caralho Ó, o cara fez uma pergunta boa aqui O Vimp A gente vai aceitar os conselhos do nosso coach Porque se o conselho fosse bom Não seria de graça Não, não é conselho É orientação, né? Ele vai traçar um plano de instantânea Provavelmente vai ser treinado, né? Antes de... Ah, lógico Claro, claro Tem que ser aperfeiçoado, né? Porque a gente não sabe ainda Se o Yoda já domina a mecânica do Sion Beach Não, mas o Master e Tank eu já tô jogando bem já Não tem segredo não, mano Só fazer Tank Fazer Tank e se curar, né? É Eu tinha 30, mano Mano, o cara fez uma Banshee, mano De primeiro item, velho Ah, eu falei de graça, né? Era pra ser de grátis É uma piada, velho Aí tá fazendo a piada que sabe Ah, e você ainda fez o que entendeu, né? Claro Não posso ser deselegante, né, mano? E aí, mano? Eu posso... Ih, não, não, não Nosso time tá bem lanche A ordem tá 2-4 Mas continua tankando muito, mano Famoso campeão balanceado, né? Pela Riot Gomes Os caras, eles nerfaram a Zoe Esse último patch ou não? Não sei Eu sei que nerfaram a letalidade, mano Dei uma broxada de jogar com o assassino Tira a ward aqui O nome da ordem Agora também não vem tirar a minha ward, não Fiquei com o gold, otário Tem um ward aí, viu? Caralho, mano Não deixou Não dei dano E eu tô como? Fazendo a oferenda Você tá que nem eu Retira, você é god Aí, Tafarel Tafarel, blu não piloto de fuga aqui, ó Eu joguei mal Blu não piloto de fuga Ih, vai dar bom isso aí Os caras tão longe pra cacete Vai, 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 árvore, vai, árvore Ele é a ult, né? Só vai se quente, esse desgraçado Tem um smite Vou usar o smite pra tirar a burst dele Será que compensa eu dar o pulo nele? Cuidado que você tem um level atrás, hein? Eu tô indo, tô indo Nossa, quanto dano Ah, morreu! Morreu! Ali ele não tinha mais skill pra dar em mim Coitado do Tyon Vem, Rubens, vem, Rubens Não, não vai não, não vai não Foi, né? Eu tô sem mana Aqui, ó Outro ataque, outro ataque Boa, Rubens Já vendeu Tá faltando só o dano aqui E aí, mano Watch, watch E aí, aqui, aqui, aqui Caralho, mano Deu muito dano GG, GG, né? É GG, não Ih Caralho O Tyonzinho tá lutando, hein, né, mano? Tá Malucão é brasileiro, hein? Malucão é brasileiro, hein? Nice, Pimp Ha, o que eu fiz, mano? Logo, trolei muito o Blurs Porra Tentei Sei lá o que eu tentei fazer Eles fazem barulho, não? Se tiver revisão, azedou O Tyonzinho tá vivo Eu acho que é melhor parar Para, para A gente não tem muito dano, não Com a MF Não bala E a base dos caras? Acabou o Blue, né? Ai Boa, moleque Kha'Zix suporte Pega, 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 pega GG GG Ganhei do Tenho Blurry God O que você tem a dizer Depois da partida A Blurry Se tem um comentário Ah, bom jogo Mas temos que jogar melhor no próximo E é isso A cada jogo Você se aperfeiçoa Aí, guys Vou passar um adzinho Se quiser desligar o The Block Aí, pá Né? XD XD, XD, XD É nóis XD Cadê o Jô Vironi? Fala aí, Discord Jô Vironi PS Tenho jogado mal bem, mano Eu não sei por que a galera Fica crucificando ele, mano Ele é bom E é extremamente esforçado, mano A galera fica procurando um cara Para puxitar, mano Tenhozinho, moleque da hora Extremamente esforçado Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!